Aliás, só trazendo informação, como aqui é um programa de informação e vamos aguardar novas informações, no jogo Uruguai-Colômbia, o Arrascaeta saiu de campo no fim do primeiro tempo sentindo dores musculares. Pode ser um desfalque importante para o Flamengo. E sobre o Arrascaeta, Fred, mais uma preocupação do Flamengo, né? Mais um motivo para só aumentar essa treta Flamengo e CBF de liberação, de data FIFA, ter que paralisar resultado, ter que paralisar campeonato, não tem. O Arrascaeta é da seleção uruguaia, né? Não quer dizer aí com a CBF, mas com certeza o Flamengo já vai dizer que o campeonato não foi paralisado. Essa treta que não vai acabar tão cedo entre os dois. É, eu tô junto com pilha nessa daí. Você perguntava do próximo jogo, né, Flávio? Eu tava olhando aqui a agenda também. Fortaleza e Flamengo no fim de semana. Não é, mas foi vacilo porque, mesmo que ele tivesse legal, ele tá com a seleção uruguaia, né? Ele é, tem que dar pra filha ainda. Ele não jogaria de jeito nenhum. Mas se volta lesionado, é mais uma querosene ali pra treta da CBF. Isso aí tem, isso aí. E o Flamengo tem uma final de libertadores que, claro, tem muito tempo. Tem um fim de novembro. Eu rependo do que é, né? É, mas se ele volta assim, se ele ficar duas, três semanas parado, ele volta. Ele não vai retomar o ritmo assim de uma hora. Ele pode até jogar, mas talvez isso atrapalhe também. Eu tenho horror esse negócio de seleção, jogador machuca. Eu acho... Nossa, eu tenho horror. E vai ter outra data da FIFA em novembro também. Eu acho que qualquer torcedor torce muito mais pro time dele do que pra seleção. Aí você dá o seu jogador pra seleção, ele volta machucado. É de enlouquecer, você fica com raiva de seleção. A questão é o que a gente falava. O cara torce pro time dele e depois pra seleção, dependendo da seleção. Mas o problema aí volta pra bolacha Tostines lá, pra história que a gente falava da assinatura, da Premier League, do que pode e não pode, né? Se o cara não vai pra seleção, ele não tem o mesmo valor. Então o time quer liberar ele pra seleção pra ele ser valorizado, mas não quer que ele perca valor por se lesionar e tal. Aí olha que coisa. E no início de novembro vai ter outra data da FIFA. Então a Rascaeta pode voltar machucado, ficar um tempo recuperado. Voltar e se machucar de novo. Pra seleção, assim, quase nem jogar pro Flamengo e voltar pra seleção de novo. E aí de quem paga as contas lá. É um absurdo. Isso aí realmente é... Não dá. É um absurdo. É um absurdo. O Flamengo já reclamou barbaridade nos últimos dias, né? Sobre convocação de jogadores, que é o que mais cede jogador pra seleção brasileira e pras outras seleções, jogadores que são sul-americanos aí e também a diretoria tem que liberar quando é data FIFA. Tinha barbaridade. E o Rascaeta se machucou, né? O Rascaeta se machucou. O quanto perde o Flamengo e o quanto o Flamengo vai chiar mais ainda depois disso? O Flamengo perde muito. Ele é um jogador que quando não tá bem, ele arruma umas três, quatro bolas ali pro Gabigol, pro Bruno Henrique, pra alguém. Quando o jogo tá complicado ali, jogando em espaço curto ali na entrada da área, o adversário congestiona ali, ele é o cara que busca a solução quando a situação tá difícil. Ele é diferenciado nesse aspecto. O Flamengo não tem outro jogador pra fazer o que ele faz, não. O Everton Ribeiro joga muita bola com a camisa do Flamengo. O Bruno Henrique tem o jeito dele. O Gabigol é fundamental, todo mundo ali. Mas o Rascaeta, ele é diferenciado nesse aspecto. Na hora que a situação, ele facilita o conjunto do Flamengo. Ele facilita o jogo do Flamengo. Então, se a contusão for demorada aí, o Flamengo perde demais com a ausência dele. Claro que vai... Já tava reclamando antes e vai continuar reclamando, né? E o Flamengo sem, assim, esses titulares aí, não só ele, né? Mas somando ali, Gabigol, eventualmente, ali o Everton Ribeiro, quando tem vários jogadores fora, ele cai bem. Ele cai bem. Isso, mas ninguém reclama, né? Tem muita gente que defende o Mateuzinho de titular, né? Mas, mesmo assim, ele tem bons números pela equipe do... Ao contrário do que a gente sente ali no campo, assim, na estatística ele até que manda bem. Mas, assim, aí não tem problema. Entra o Mateuzinho e beleza, segue a vida, né? O problema maior são esses talentos ali do meio pra frente. Tem que meter a boca mesmo, Bruno? Tem que reclamar pra valer? Eu acho que a reclamação é justa, mas os clubes e os torcedores do Flamengo odeiam quando falam isso, mas hoje é o do Flamengo, amanhã pode ser outro. Quem pode mudar isso são eles. Isso acontece por um problema do calendário brasileiro. Por exemplo, muita gente bate no técnico da seleção, que hoje é o Tite, mas pode ser qualquer um. Os outros também apanhavam. Ah, por que chama esse? Por que chama aquele? O Arrascaeta é do Uruguai. Não tem nada a ver com o Brasil. E o Uruguai chama, assim como o Brasil chama, porque é data FIFA, né? Mas até tirando a ligação, a seleção brasileira é da CBF e quem faz o calendário é a CBF. Tira essa ligação. Tá, não chama ninguém do Flamengo ou do clube brasileiro pra seleção brasileira. O Uruguai vai chamar. O Paraguai vai chamar o Gustavo Gomes do Palmeiras, vai chamar o Júnior Alonso do Atlético. É porque o futebol brasileiro tem um calendário absurdo que não respeita a data FIFA. E a CBF, que faz o calendário, e quando eu escrevo isso em rede social, que os clubes podiam agir, vem torcedor dos times hoje, mais do Flamengo, porque é o mais prejudicado, eles vêm falar, ah, mas como é que os clubes vão fazer alguma coisa se quem faz o calendário é a CBF? A CBF não vai mudar. Se você ficar esperando uma boa vontade, não, nós pensamos aqui, refletimos e vamos mudar porque o calendário é ruim. Não vai mudar porque esse calendário interessa politicamente a CBF. interessa que o Campeonato Estadual tenha quase 20 datas, porque as federações têm o maior peso no colégio eleitoral. Inclusive, quando deixaram de ser maioria, aumentaram o peso pras federações. Então a CBF não vai mudar porque não interessa pra ela mudar. Pra quem que interessaria? Pros clubes. E os clubes, juntos, isso que é difícil, né, eles poderiam tentar mudar. Ó, quem... O cara assiste futebol pra ver o meu time. Não é pra ver o presidente, não é pra ver o Coronel Nunes ou o Edinaldo Rodrigues, que hoje é o presidente da CBF. O cara torce pro Gabigol, torce pro Flamengo. Torce pro Palmeiras, torce pro Corinthians. O ídolo dele é o Everton goleiro. O ídolo dele é o Hulk do Atlético. Então, quem é forte aqui são os clubes. Então a coisa vai ser do nosso jeito, ok? O cara paga ingresso pra ver o time. O cara compra pay-per-view pra ver o time. A TV paga pra transmitir o time, porque o cara vai assistir a TV pra ver o time dele. Então vai ser do nosso jeito. Enquanto não fizerem isso e acham que não vão fazer, vai ser isso aí. Toda data FIFA o cara vai embora. Que esse ano fala, ah, teve pandemia. Antes da pandemia tinha o mesmo problema. Só piorou um pouquinho. É, vamos jogar mais. É a mesma coisa. Antes era a mesma coisa. Quantas vezes o Neymar, quando estava no Santos, desfalcou o Santos. E o Neymar saiu daqui em 2013, já há quase oito, já há dez anos quase. Então é a mesma... Enquanto não pegarem... Ó, quem interessa aqui são os clubes. É a gente que vai fazer do nosso jeito. Enquanto não fizerem isso, vai ficar assim. E não vai mudar. E eu digo ainda que o Flamengo prova do próprio veneno. Graças ao Flamengo, que seria um clube que poderia puxar a fila dos outros clubes, né? Se o clube exemplar tentar agregar os outros... Se um Flamengo, que é o maior clube do Brasil em relação à torcida, a poderio hoje, chamasse os outros clubes... O Flamengo puxando a fila para essa mudança de calendário, mudança de perspectivas em relação ao futebol brasileiro. Mas o Flamengo é o primeiro a pensar no próprio umbigo. Vai na MP do futebol? Ah, vou pensar no meu lado aqui. Vai pensar em liberação de torcida? Não, eu vou ver o meu lado aqui. Os outros é que se danem. Então, aí sem união... E não vai ter união nunca dos clubes brasileiros aqui. O Brasil não tem um pensamento como o futebol europeu, por exemplo. Vai fazer uma Premier League, os clubes ingleses lá se uniram, fizeram. E hoje é uma das ligas, se não a liga mais forte do planeta. Enfim, aqui no Brasil pode esquecer isso daí. Pode esquecer.